salve queridos e estimados vitroleiros aqui do youtube tudo bem assim estima para quem está chegando aqui hoje aqui quem vos fala o habib e ó você está na vitrola do habib podcast que começou lá em 2017 nas ondas da mutante rádio do mixcloud e que chegou aqui na plataforma para animar seus ouvidos e aquecer seu coração hoje nossa vitrola está bem suave em nossa edição de hoje teremos mais uma super entrevista maravilhosa aqui em nosso mundinho nosso convidado de hoje é o querido baterista aqui do rio de janeiro o genial e um dos grandes nomes do instrumento no país o nosso papa alfredo dias gomes que lançou recentemente o elegante disco metrópole por conta disso ele veio ter aquela conversa bem mirada com nossa vitrola sobre o pequenino bebê sonoro certo não chegue nossos picapes querido como é que você está se apresente e faça as devidas saudações e apresentações aos vitroleiros que ainda não conhecem o seu som olá ouvintes do vitrola olá habib é um prazer estar no programa quer saber mais sobre os sonidos de puro brilho ou sai daí não que depois de nossa querida e elegante vinheta nós teremos um delicioso bate-papo cheio de muita leveza peguem este copo de vinho e venham prozear com todos nós o disco fresquinho recém lançado tem como título metrópole tal título reflete um pouco de sua história como baterista há tanto tempo e de certo modo lê como uma homenagem as ruas que foram formando sua cidade dos sonhos de onde originou a ideia para tal título quando eu componho habib eu não penso nos nomes eu só vou pensar nos nomes depois como é música instrumental né só depois eu penso nos nomes mas de qualquer forma quando eu componho eu penso em um conceito para o disco esse é um disco jazzístico com temas curtos e enfoque no improviso ou seja é um disco de jazz o jazz me remete a música das grandes cidades como Nova York, Paris, São Paulo, Rio então assim veio o nome metrópole como é pra si ao longo do tempo ter se tornado uma referência na canção instrumental do país estilo de canção não muito valorizado em nosso local sente-se como um pilar em referência aos novos paderistas que vieram após sua chegada? a música instrumental é minha realização, Habib desde garoto que meu sonho era ter meu próprio som ter uma concepção de música, minhas composições, gravar disco nunca parei pra pensar se música instrumental é valorizada ou não essa é a música que eu faço e que eu me identifico eu trabalhei muito tempo como músico acompanhante que é o caminho normal de todo músico né até pela sobrevivência mas no meu caso chegou um momento que eu decidi me dedicar totalmente pro meu trabalho mas cada um tem a sua própria trajetória não quer dizer que esse é o melhor caminho esse foi o meu caminho quanto a ser referência pra outros bateristas eu gravei um videoaula em 1998 e sempre recebo mensagens de pessoas que dizem ser baterista por causa desse vídeo e isso, pô, me deixa muito feliz mesmo com a sensação de ter ajudado outros bateristas é sem dúvida muito gratificante muitos dos entrevistados principalmente neste 2021 a maioria até agora de crooners e cantores sempre relatam que pra realizarem vossas obras nesta época de quarentena tem tido certas dificuldades no processo de gravação e realização na canção instrumental as dificuldades também vieram ter a ocorrer para pôr-se no mundo discos como o seu como tem sido esse cenário nesta forma de canção eu não tive exatamente dificuldade mas tive que me adaptar para gravar esse disco bom, eu tenho um estúdio em casa e isso facilita muito no final do ano passado eu compus as músicas com as músicas prontas eu gravei os meus teclados com um metrônomo, um clique e gravei as baterias guias que eu viria a regravar depois essa é a parte da pré-produção em fevereiro desse ano eu chamei meu engenheiro de som Tiago Kropf e o baixista Jefferson Leskovich e gravamos as bases do disco bateria é baixo teclado já estava gravado e claro assim com todo o cuidado usando máscara distanciamento testagem de temperatura e álcool gel aí a pandemia piorou então o que eu fiz eu optei por gravar os metais remotamente ou seja o trompetista Jesse Sadok e o saxofonista Vidor Santiago gravaram das suas casas em seus equipamentos de som e me enviaram de volta os áudios pela internet depois eu e Tiago juntamos tudo e mixamos o disco no presente discão tu contas com um time de peso pesado dividindo a potência que trazes diretamente da cozinha pros menos habilidados ao termo cozinha é onde geralmente a bateria fica localizada nas orquestras e big bands como é pra ti ter a alegria de dividir o espaço sonoro com gigantes como Jesse Sadok o Vidor Santiago e Jefferson Leskovich neste super disco como você falou é uma alegria poder contar com esses super músicos o Vidor já toca comigo há muito tempo o primeiro disco que ele gravou comigo é de 1991 era uma época diferente a gente gravava em fita de rolo o equipamento que eu tinha era de oito canais não tinha tantos microfones assim foi uma gravação heróica essa e de lá pra cá eu já gravei treze álbuns solo e ele gravou em quase todos o Jesse e o Jefferson esse é o segundo disco que eles gravam comigo o primeiro foi o Jazz Standard que eu gravei ano passado e agora o Metrópole e sem dúvida é uma grande honra tocar com esses caras nas sete faixas do disco a segunda reseda sente-se um carinho danado por ser recheada de memória efetiva assim como o disco no total quem conhece um pouco da sua história seja através de ti ou de seus pais sabe dos felizes momentos seja por alto ou de forma detalhada que deves ter passado na rua de mesmo nome aqui no Rio de Janeiro pra ti essa canção em especifico pode ser considerada como uma abertura como uma abertura da caixa de pandora das memórias já vividas em tal local sim, claro ouvindo a música pronta eu lembrei na mesma hora da rua onde eu nasci de onde eu tenho muitas lembranças boas da minha infância com os meus pais meus irmãos do futebol na rua em frente à minha casa meus pais na época já tinham conquistado muita coisa na vida meu pai já era um escritor de teatro respeitado já tinha ganho a palma de ouro em canes com o roteiro do filme O Pagador de Promessas minha mãe já fazia sucesso na rádio já tinha feito algumas novelas pra TV pra TV Tupi TV Rio mas as coisas ainda não eram fáceis quando a TV Globo convidou minha mãe pra escrever novela em 1967 em seguida meu pai acho que em 69 também entrou pra Globo aí as coisas começaram a melhorar nessa rua foi onde eu comecei a estudar bateria por influência dos meus irmãos que também são músicos meu irmão Guilherme é trompetista e minha irmã Denise é cantora e violoncelista e todos nós tocamos piano a minha casa era bastante movimentada barulhenta e criativa entre sai de atores poetas músicos muitos artistas ainda nesta estrada dourada chamada saudade segundo o release de nosso querido Mauro Ferreira ao G1 a faixa saudade é uma forma de espiar as saudades que tem de seu já eternizado irmão que virou estrela no céu quando você era pequeno pra si esta canção é uma forma de tê-lo por perto já passado tanto tempo do ocorrido é sim uma maneira de tê-lo por perto sim com certeza já há algum tempo que eu tenho pensado muito no meu irmão Marcos tenho sentido muita necessidade de falar sobre ele de contar a história dele ele era cinco anos mais novo que eu e faleceu com três anos de idade quando eu tinha oito anos provavelmente se ele estivesse vivo teria sido músico também talvez até um baterista como eu quem sabe ele era uma criança prodígio tinha uma aptidão nata pra música muito mais do que eu e faleceu de um dia pro outro de problemas cardíacos isso foi a foi a primeira vez que eu senti a dor da perda de entender o que era a morte o luto tudo isso foi muito triste o metrópole ele foi todo masterizado no abe e rude studio como é pra você observar um santo piniquim sendo trabalhado no mesmo estúdio onde os beatles fizeram história sente-se honrado por isso ao levar as cores verde e amarelo para os cantos mais remotos deste mundão esse já é meu quarto disco masterizado lá no overhold eu mando online pra lá e sempre quando chega a masterização cara é uma porrada no ouvido desde que eu masterizei da primeira vez com meu disco John em 2018 não penso em masterizar em outro lugar e dessa vez eu tive a honra de ter masterizando o meu disco o engenheiro de som Andy Walter que é um cara que já masterizou Beatles The Who Jimmy Page David Bow é uma honra com certeza e eu fico sempre muito feliz porque quando eles mandam de volta o disco masterizado sempre vem um elogio junto pra eles eu acho que é inesperado chegar um disco de jazz vindo do Brasil né finalizando o que esperas que este novo disco venha trazer de bons frutos nos ouvidos e corações de todos aqueles que porventura vierem ter a escutá-lo e que imagens sonoras povoam esta cidade cheia de luz e vigor que são transmitidas durante todo o discorrer do disco bom eu espero que todos curtam o disco que por alguns momentos os ouvintes se envolvam se desliguem dos problemas do dia a dia viajem através dos climas das músicas e que o disco chegue no coração das pessoas os músicos são maravilhosos tocaram com o coração e deixaram a marca deles no disco e eu queria que as pessoas soubessem que gravar discos pra mim é uma realização e é a missão da minha vida muito obrigado pela entrevista Alfredo sinta-se em casa e deixe seus agradecimentos já base aquelas coisas bem maravilhosas pra quem quiser saber mais sobre seu som o disco já está disponível em todas as plataformas de streaming e quem quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho é só visitar o meu site alfredodiasgomes.com.br foi um prazer participar do programa Habib e adorei a entrevista um grande abraço pra você e a todos os ouvintes do Virtuola do Habib bem meus adorados e foram estes os sonidos que o Habib separou pra nós aqui embaixo teremos um super link para a escuta das canções do disco e também deixarei na descrição o contato da página do Dias e das demais redes para todos aqueles que quiserem conhecer mais estimo que seja do acreto de todos e já sabem né aquele recadão de sempre continua em pé se você gostou de nosso vídeo hoje tu pode curtir nosso querido conteúdo dando aquele joinha bem irado pode se inscrever em nossos canais e no canal de nosso convidado de hoje e ativar este sinete dourado para saber quando a nossa tampa de vitrola vai se abrir em nossas salas telefônicas e também partilhar com os amigos para que eles venham ter a conhecer as melhores questões mundiais para azucas ternos e eternos em nossa vitrola e ei sai daí não hein meu caríssimo que eu já estou cá a vossa espera para abrirmos juntinhos a minha a sua a nossa pulsante vitrola do Habib a sua Se inscreva no canal Se inscreva no canal